Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Bravo! 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 Bravo, bravo! A CIDADE NOVA 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 Boa! 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 Aplausos 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Rapide, como é a Serena? Vai, 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 vai! Bravo, bravo! Como é a Serena? Bravo! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?